Fala assim, a meu fim, a meu fim, aprendi que no final fez meu amor, meu amor Fala assim, a minha filha, 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 a minha filha E de que não te conheço, um chão quanto faz, meu Todo o banco, uma linha alta e planta, eu morro de cá, meu É o meu ladrinho